Este é o primeiro amor. Nunca vem se alguém me chama E para surgir nada é preciso O amor tem tão má fama Que diz que quem ama não tem juízo Podem-te tu acusar Que ao amor nada lhe importa Não se faz anunciar E para entrar não bata a porta O amor é louco Não faça um pouco dessa loucura Talvez quem ria Se que algum dia louco sem cura Só quem não sente Fala da gente já percebi Que vão falando Também eu ando louco em mim O amor é insensato Nunca vi tonto maior Leva a vida em desacato Porque esse maltrato ainda é pior Anda por aí à toa Liga a todos e a ninguém Ora amor, ora perdoa E até magoa E até magoa quem lhe quer bem O amor é louco O amor é louco Não faça um pouco dessa loucura Talvez quem ria Fica algum dia Fica algum dia louco sem cura Só quem não sente Fala da gente Já percebi Já percebi Já percebi Que vão falando Que vão falando Também eu ando Que bom dia Que bom dia Que bom dia Que bom dia Tchau Tchau